A África é Mandela A África é mais bela Com você, amor O de casa é todo branco O que eu quero é cor Consciência plena, vida Salve toda cor Cabo verde, sentinela dos maridos Cabo verde, sonho lindo, vegano Cabo verde, sonho, falo, 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 Tchau, tchau. Cabo verde é minha origem, levo pra onde eu for A minha pele é negra, linda, levo paz e amor A África é Mandela, coração de flor A África é mais bela, com você amor Hum, o descaso é todo branco, o que eu quero é cor A consciência pela vida salve todo amor Cabo verde é sentinela dos mares Cabo verde é um sonho lindo, vegano Cabo verde é santo, falou, falou o mundo inteiro Cabo verde é um sonho lindo, tudo é frio Fale para o mundo inteiro, falo para o mundo, fale Coda tu, eu falo para o mundo inteiro, falo para o mundo, fale Tudo é frio Fale para o mundo inteiro, falo para o mundo Coda tu, eu falo para o mundo inteiro, 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 fal Uh, uh, yeah To the Creole